E de tanta falta comigo, Deus está aqui, mas Deus sabe de todas as coisas, é um prazer muito grande estar aqui, estar na casa do Senhor, e é um lugar onde nós nos sentimos hoje, é um lugar onde nós possamos, podemos compartilhar da palavra, de situações que passamos, é um lugar onde Deus ordena determinadas bênçãos, é aqui na casa dele, nós estamos felizes, alegres e satisfeitos por estar aqui, nós vamos estar louvando ao Senhor, cantando louvores ao Senhor, entrando louvores a Deus que é digno de toda a honra e é digno de toda a glória, em nome de Jesus. Minha casa será uma casa de bênção Minha casa será um pedaço do céu Minha casa será reconhecida Nela estarão reunidos adoradores Que só exaltam ao Deus, verdadeiro e fiel Minha casa será reconhecida Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade Amor e vida Faça do meu lar, Senhor Faça do meu lar, Senhor Um lugar de harmonia Faça do meu coração Tua casa todo dia Esteja Esteja a vontade pra ficar E nunca mais partir Pois a casa que um dia te recebeu Nunca mais saberá viver sem Ti Minha casa será reconhecida Como um lugar de milagres e oração Como um lugar de milagres e oração Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade Amor e vida Faça do meu lar, Senhor Faça do meu lar, Senhor Um lugar de harmonia Faça do meu coração Sua casa todo dia Esteja a vontade pra ficar E nunca mais partir Pois a casa que um dia te recebeu Nunca mais saberá viver sem Ti Faça do meu lar, Senhor Faça do meu lar, Senhor Faça do meu lar, Senhor Um lugar de harmonia Faça do meu coração Tua casa todo dia Esteja à vontade pra ficar E nunca mais partir Pois a casa que um dia te recebeu Nunca mais saberá viver sem ti Pois a casa que um dia te recebeu Nunca mais saberá viver sem ti Provérbios capítulo 4, verso 10 Ele nos diz Ouça meu filho E aceite o que eu digo E você terá vida longa Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria E o encaminharei por veredas retas Assim quando você por ela seguir Não encontrará obstáculos quando correr Não tropeçará Apegue-se à instrução Não abandone Guarde-a bem Pois dela depende a sua vida Toma cuidado com você mesmo Toma cuidado com o seu eu Porque ele pode te trair Ele pode te colocar em cilada E ele pode nos surpreender O seu eu e o meu eu Ele pode nos surpreender Quando nós nos descuidamos Em pequeninas coisas Em que nós confiamos O nosso eu Ele pode vir A deixar de valorizar As coisas que são especiais E prioridade para a nossa vida Que é Jesus Cristo A casa do Senhor Tome cuidado com você mesmo Tome cuidado Ande por onde Jesus está te colocando para andar E você será Nós seremos Bem sucedido em nome de Jesus A voz me chama sobre as águas Onde os meus pés Podem falhar E ali te encontro No mistério Em meio ao mar Confiarei Ao teu nome Clamarei E além das ondas Olharei Se o mar crescer Somente em ti Descansarei Pois eu sou Deus E tu és Meu Vem sobre nós Vem sobre nós Vai a cada dia Por teu poder e por tua graça É transportar o teu Santo Espírito Para nossas bênçãos Usa-nos para o louvor da paz A tua graça cobre os meus temores Tão fortes mãos Me guiará Tão fortes mãos Me guiará E além das ondas E além das ondas Olharei E além das ondas Se o mar crescer Somente em ti Descansarei Sou teu E tu és meu Descansarei 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 Em tudo eu te confio Sobre as alas eu caminho Por onde quer que chame Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença Guia-me pra que em tudo eu te confio Sobre as alas eu caminho Por onde quer que chame Leva-me mais fundo do que já estive Minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença Guia-me pra que em tudo eu te confio Sobre as alas eu caminho Por onde quer que chame Leva-me pra que em tudo eu te confio Mais firme, Senhor Em Tua presença Oh, Deus Amém, Deus Amém, Deus Amém, Deus Amém, Deus Amém Amém, Deus Amém, Deus Amém, Deus Amém Amém, Deus Amém, Deus Amém 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 Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Tua presença Eu provei em mim O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito É bem-vindo Aqui Vem inundar Encher esse lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Com a glória Senhor Vamos provar Tua glória e vontade Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar Tua glória e vontade Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar Tua glória e vontade Vamos provar O quão real É Tua presença Vamos provar Vamos provar Tua glória e vontade Tua presença Tua presença Dados por Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Aqui como os Teus filhos Como os Teus servos Pai Diante de Ti Deus O Deus Todo-Poderoso O Grande Eu Sou Manifesta O Teu poder Sobre nós Usa-nos Para o louvor Da Tua glória Receba Os nossos louvores Receba A nossa Adoração Senhor Jesus E venha Pai A cada dia Sobre cada família Aqui Cada lar aqui Representado Senhor Jesus Vivifica Atua Proteja Estenda A Tua mão De poder Em nome De Jesus Amém Amém Boa noite Mais uma vez Sônia Por favor É um prazer Receber Uma honra Receber Nosso meio Nesta noite Jaqueline E o seu Namorado Aquele casal Que veio aqui Voltou Esqueci seu nome Mas Não esqueci de você Graças a Deus Vocês estão aqui de novo Seja bem-vindo A casa é sua Também a Mari Sumiu Mas voltou A Mari é amiguinha dela Aleluia Deus é bom O tempo todo Como passasse O Natal Foi bom Como foi o seu Natal? Foi bom? Amém Amém Vamos Falar um pouquinho Do aniversariante Da semana Que se chama Jesus Cristo De Nazaré Amém É bom falar de Jesus Não é irmãos? Vou tirar um pouco A máscara aqui E por falar em máscara Eu vou dar um aviso Nós Nós todos Temos De usar a máscara Ainda que seja Inconfortável Mas por um pouquinho De tempo só Que eu creio No nome do Senhor Jesus Que a vacina Que vai chegar Ainda vamos precisar De usar Mas Essa doença Vai ser dissipada Em nome de Jesus Em pouco tempo Amém Vamos Ler uma palavra Que se encontra No livro de Hebreus No capítulo 1 E No versículo 1 ao 2 Hebrews chapter 1 1 to 2 Que diz assim Havendo Deus Antigamente falado Muitas vezes De muitas maneiras Aos pais Pelos profetas Nestes últimos dias A nós Nos falou Pelo filho A quem Constituiu O herdeiro De todas as coisas E por quem Fez Também O mundo Ele vai colocar Em inglês Também Então Long ago Deus Falou Muitas vezes E em muitas maneiras Nos ancestros Through os Prophets E agora Nesses final Days Ele Falou Nos Through His Son God Promised Everything To The Son As An Inheritance As Though The Son And Through The Son He Created The Universe Os Profetas The Prophets Eles Apresentavam Jesus Ao Povo They Presented Jesus To The People Ou Deus Naquele Antes Que Naquele Tempo No Velho Testamento Or In The Old Testament God Himself Ele Era Revelado As Pessoas Através Dos Profetas He Was Revealed To People Through The Prophets Mas A Nós Depois Do Novo Testamento But To Us In The New Testament Jesus Himself Was Revealed To Us É Deus Como Diz A Palavra No Evangelho De João No Capítulo 1 Capítulo 1 Capítulo 1 14 O Verbo Se Fez Carne E Se Habitou Entre Nós The Verbo Became Flesh And In Habited In Between Us In Us Nós Temos O Privilegio De Receber O Próprio Jesus Em Nosso Meio We Have The Privilege In Receiving Jesus In Us In Our Environment E Os Profetas Falavam De Deus The Prophets Used To Talk About God Mas Eles Recebiam Porção Do Espírito De Deus Que Descia Sobre Ele E Não Estavam Com Eles Todo Tempo Mas Jesus Era Deus Encarnado No Meio Do Seu Povo O Tempo Todo Isso Parece Um Poco Controvérsia Mas Ao Mesmo Tempo É Um Poco Paradoxal É Como Se Diz Difícil De Entender É Paradoxal A Little Bit Hard To Understand Mas Nós Podemos Entender Na Pessoa De Jesus No Que Está Escrito Na Palavra Dele A Bíblia Diz Que Ele Sendo Deus Deus Quis Ser Igual A Deus Como Entender Isso Como Nós Podemos Entender Um Deus Eterno Deixar De Ser Deus E Morrer Numa Cruz Porque Não Tem Como Deus Deixar De Ser Deus Deus É Deus God Is God How Could He Possibly Stop Being God Mas Ele Se Fez Homem Como Eu E Você Ele Deixou A Sua Glória E Veio Aqui Na Terra Viver Como Um Homem Nasceu Cresceu E Morreu Homem De Deus E Deus Lhe Deu Um Nome Que Está Sobre Acima De Todo Nome Aí Que Há Controvérsia Como Que Pode Dar Um Nome Alguém Que Já Tem Um Nome Porque Ele Era Deus Mas Ele Não Usurpou Ser Igual A Deus Ele Deixou A Sua Divindade Para Se Tornar Um De Nós Para Nós Entendermos Melhor Eu Tenho Visão Eu Posso Enxergar Mas Por Amor A Vocês Eu Posso Dizer A Partir De Hoje Eu Vou Ficar Cego Não Vou Ver Mais Para Salvar A Vida De Vocês Foi Praticamente Isso Que Jesus Fez Quando Eu Digo Que Jesus Se Fez Humano Que A Bíblia Diz Que Jesus Fez Humano E Que Jesus Não Foi Deus Quando Estava Vivendo Na Terra Ele Não Deixou De Ser Deus Mas Ele Se Fez Homem 100% Homem Porque É Muito Mais Difícil Você Ter E Não Usar Sorry Can You Can Say it Again Yep Quando Jesus Deixou A Sua Glória Left His Glory To Be A Man Like Me And You É Muito Mais Difícil Você Deixar De Ser Uma Coisa Que Você É Para Ser Uma Coisa Que Você Tem Que Ser Jesus Não Foi Forçado A Fazer Isso Jesus Não Foi Obrigado A Fazer Isso Mas Ele Fez Por Amor Tentando Entender Mais Uma Vez Eu Vou Usar O Exemplo De Novo Eu Tenho Visão Mas Se Eu Disser Que Não Vou Abrir Os Olhos Mais E Andar Tateando Em Alguma Maneira Eu Vou Ter Medo E Vou Abrir O Olho O Cego Ele Acostuma Ele Acostuma E Ele Não Tem Outra Opção A Não Ser Andar Tateando Porque Ele Não Tem Visão Mas Uma Pessoa Que Tem E Abdicado Aquilo É Muito Mais Difícil E Jesus Fez Isso Ele Nunca Deixou De Ser Deus Mas Ele Não Usou O Poder De Deus Que Tinha Para Nos Salvar Uma prova Disso Foi quando Ele foi Levado Pelo Espírito A ser Tentado No Deserto Satanás Apareceu Para Ele Satan Apareceu Glória A Ele Satan Só Pode Fazer Isso Com Homens Com Homens Ele Não Ia Ter Audácia De Oferecer A Deus Isso Ele 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 Não Oferecer Isso A Deus Ele Sabia Que Jesus Era Deus Mas Ele Também Sabia Que Jesus Estava Vivendo Como Homem E Se Jesus Usasse O Poder Dele De Deus Ele Quebrava O Pacto Que Ele Tinha Feito Com Deus Para Vim Nos Resgatar Ele Ia Quebrar O Pacto Que Ele Tinha Com Deus Para Nos Resgatar Então Ele Borde That Covenant Que Enabled Him To Save Us Então Satanás Foi Até Ele Sabendo Que Ele Era Um Homem E Ele Foi Fiel Fiel Em Tudo Em Todo Tempo E Nós Sabemos Que Ele Morreu Em Morte De Cruz Para Nos Salvar Mas A Cruz Não Foi O Único Sacrifício Que Ele Fez Para Nos Salvar Porque A Bíblia Diz Que Ele Se Fez Sacerdote Real E Eterno E Jesus Venceu A Morte E Foi Para Glória Num Corpo De Homem Posso provar Também Na Palavra Quando Jesus Apareceu Lembra Da Passagem De Tomé Que Teve Que Tocar E A Bíblia Diz Que Assim Como Ele É Nós O Veremos E Ele Está Lá Na Glória Ao Lado Do Seu Pai E Ele Está Como Nós Esse É Um Dos Maiores Sacrifícios Que Eu Penso Que Jesus Está Tendo Aqui Porque Um Ser Glorioso Viver Como Um Humano Ainda Que Seja Num Corpo Glorificado Mas É Corpo De Homem Lembra Quando Moisés Pediu Para Ver A Deus Ele Só Viu Pela Fresta Da Pedra A Glória De Deus Porque Ele Não Podia Ver A Deus Assim Era Jesus Antes De Vir A Terra Nenhum Homem Poderia Vê-lo Mas Hoje Nós podemos Vê-lo E veremos Como Ele É Por causa do seu amor Ele se fez Ele se fez Homem E Jesus Deus Não é Deus De brincadeira Ele falou Tudo que ele falou Aconteceu e cumpriu Porque Deus Deus Não é homem Para que Minta E nem Filho Do homem Para que Se arrependa A Bíblia Diz No Antigo Testamento Que o Menino Ia Nascer Nasceu Que Ele Ia Morrer Morreu E a Bíblia Continua Dizendo Que Ele Vai Voltar E Ele Vai Voltar Para Buscar Sua Igreja E Nós O Veremos Como Ele É Ninguém Jamais Viu A Deus A Não Se Através De Cristo O Homem Esse É O Nosso Privilegio Hoje Nós Sentimos A Presença Dele Através Do Espírito Santo E É Muito Bom Sentir A Presença Dele E É Muito Bom Sentir A Presença O Ambiente Em que Deus Está É Diferente Nós Sentimos A Paz Nós Sentimos Alegria Imagina Como Chegar Diante Dele E Vê Ele Como Ele É Nós Vamos Poder Vê E Ele Vai Mostrar As Feridas Está Aqui Que Eu Passei Eu Almejo Esse Dia Eu Espero Esse Dia Onde Nós Todos Vamos Estar Com Ele Vai Vai Ser Muito Lindo Nós Vamos Cear Com Ele Ele Vai Nos Servir Amém Será Maravilhoso Maravilhoso Imaginar Estar Na Presença Do Senhor Por Toda A Eternidade Eu Creio Que Nós Vamos Estar Na Presença Do Senhor Assim E Ver Ele Como Ele É E Nós Seremos Como Somos Vamos Ter Um Corpo Transformado Sim Porque No Céu Não Entra Carne E Nem Sangue Mas Receberemos Um Corpo Transformado Mas Reconheceremos Uns Aos Outros E Estaremos Com Ele Para Toda Eternidade Esse É O Jesus Que Nós Comemoramos O Seu Aniversário No Dia 25 De Dezembro Ainda Que Nós Não Sabemos Se Esse Dia É Data Certa Mas Sabemos Que Ele Nasceu Mas Nós Sabemos Que Ele Nasceu E Vai Voltar Para Nos Buscar Isso Que Nos Conforta Por Isso Que Nós Estamos Aqui E Celebramos O Seu Nascimento Essa Data É Muito Esperada Por Todos Nós Porque É Uma Data Que Estamos Em Família A Igreja É Uma Grande Família E Está Sempre Junta Assim Como Nós Celebramos A Santa Ceia Ou A Comunhão Quando Celebramos A Comunhão É Como Se fosse Um Natal A Maior Festa Da Igreja Isso é só um pouquinho do que nós sentimos da glória do Senhor aqui na terra Só para nós entendermos como será maravilhoso Quando nós chegarmos ali Quando Nós Chegarmos ali Vai ser muito maravilhoso Amém? Amém? Somente Essas palavras Para esta noite Falar De Jesus Nós Podemos Virar A Noite Falando E Ainda Assim Não Conseguimos Falar Tudo Que Ele É Deus Deus Deu Nome Que É Sobre Todo O Nome E A Bíblia Diz Que O Nome Dele É Conceleiro Príncipe da Paz Maravilhoso Se Fomos Descrever O Que A Bíblia Diz Que Jesus É Nós Vamos Passar A Noite Toda Falando Dele Aqui E Realmente Ele É Maravilhoso Morreu Por Nós Nos Salvou Nos Deu Um Nome Não Importa Seu Passado Ele Só Olhe Para Frente Ele Só Olhe Para Frente A Bíblia Diz Que As Velhas Coisas Se Passaram E Tudo Se Fez Novo E Ele Vai Nos Chamar Pelo Nosso Novo Nome Que Ele Nos Dará Quando Chegarmos Lá E Ele Is Going To Call Us By Our New Name The New Name He Is Going To Call Us When We Arrive There Amém Quantos Esperam Chegar A Esse Dia Será Maravilhoso Amém 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 Eu Estou Muito A Estou Deux Por Tudo Que Deus Tem Feito Ele Tem Me Dado Dias Maravilhosos Na Terra Família Saúde Trabalho Deus Tem 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 Muito Muito Bom Ele Me Deu Mais Do Que Eu Mereço Na Verdade Melhor Dizer Graça É Favor Que Não Merecíamos Ele Pegou O Que Eu Merecia E Me Deu O Que Eu Não Merecia O Que Eu Merecia Era A Morte Da Cruz Que Ele Levou Mas Ele Levou Isso Por Mim E Me Deu Vida E Vida Com Abundância E Ele Me Me Life E Me Abundant Life Isso Só Deu Lembrar Disso É Motivo De Estar Sempre Feliz Com Meu Jesus Just Thinking About That That Is Enough Motive For Me To Be Happy Joyful With Jesus Amém Vamos Colocar De Pé Let's Stand Up E Eu Vou Fazer Uma Oração I'm Going To Pray E Logo Após Essa Oração And After I Pray Lucilene Vai Estar Cantando Um Louvor Lucilene Is Going To Sing Worship E Eu Vou Tirar Ofertas Para O Trabalho Do Senhor And I'm Going To Take Tides And Offerings For The Work Of Lord And I'm Going To Pray For Everybody That Is Giving A Gift Se Você Tiver Oferta Eu Vou Passar E Você Vai Colocar Sua Oferta No 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 If If You Have An Offering I'm Going To Walk By You With The Basket If You Don't Have An Offering Just The Same Way You Will Be Blessed By The Prayer In The Same Way As You Were Giving Offering You Are Not Obligated To Give An Offering When We Give An Offering Is Out Of Thankfulness For What Jesus Has Done For Us Am 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 I Will Or I Will Pray Lord Jesus Lord Jesus We Are Grato For Everything You Have Done For Us And That Death That You Have Died On The Cross It Was For Me To Die But You Have Died In My Place So I Can Be Here Today I Thank you Lord For This And More I Thank you Lord For The Life You Have Given Me And For The Love You Have Put In My Heart For My Brothers And Sisters I Abençoo Agora Pai Is O Afertante Dessa Casa Aquele Que Não Tem Uma Oferda Que O Abençoe Ele Também Da Mesma Forma Que Ele Tenha Trabalho Que Ele Tenha Paz Que Ele Tenha Saúde E Que Ele Tenha Sucesso No Senhor Amém Lucilene A Paz Do Senhor Quem Souver Pode Me Ajudar O Meu Melhor Quero Te Dar Me Derramar Aos Teus Pés Ser Tua Imagem E Semelhança É O Desejo Do Meu Coração Se O Meu Corpo Errar O Caminho Meu Coração Clamará Por Ti Abraça-me Com Tua Misericórdia Vem me Envolver Sua Caça Eu Quero Ver Quero Vestir As Loucas Da Santidade E Mergulhar No Santo Dos Santos Tenho Sede De Deus Quero Conhecer Quero Herdá-la Mais De Deus O Meu Melhor Quero Te Dar Me Derrama Aos Teus Pés Ser Tua Imagem E Semelhança É o Desejo Do Meu Coração Se o Meu Corpo Errar O Caminho Meu Coração Clamará Por Ti Abraça Me Com Tua Misericórdia Vem Me Envolver Tua Fácil Quero Ver Quero Vestir As Roupas Da Santidade Me Derramar Do Santo Do Santo Dos Tem Sede De Deus Quero Conhecer Quero Exalar Mais De Deus Se o Meu Corpo Erra O Caminho Meu Coração Clamará Por Dos Santos Tenho Sede De Deus Quero Conhecer Quero Exalar Mais De Deus Amém 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 Eu não vou orar para você, eu vou orar para Jesus para nós. Sim, claro, eu não posso fazer nada. Oh, Jesus, Jesus, obrigado por seu grande amor. O que mais nós temos a não ser nossa vida? Para te dar. Então, agora, eu abençoo todo mundo nesta igreja. No nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a todos vocês. E domingo que vem nós estaremos aqui de novo para adorarmos junto o nome do Senhor Jesus. Vocês são todos bem-vindos, a casa é sua. A casa de Deus, a casa do Pai, na casa do Pai temos liberdade. Nós todos podemos chegar na casa do nosso Pai e abrir a geladeira e ficar à vontade. Assim é essa igreja, é a casa do seu Pai, o nosso Deus. Nós temos liberdade aqui dentro. Volte na próxima semana e que Deus os abençoe e tenha uma semana abençoada e um feliz ano novo. Feliz ano novo para vocês todos. E eu vou falar com o pastor Sete. Se alguém quiser vir para o ano novo aqui para a igreja, eu penso que eu vou estar aqui, passar o ano novo em oração. Seus irmãos sentirem a vontade? Venha, vamos passar o ano novo em oração. Amém. Amém.